Não deu pra suportar E por isso, meu amor, estou voltando pra dizer Que sem você, eu estou me acabando Não deu pra esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Me judeando, me deixando triste assim Sem você, nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura eu serei capaz Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébio de amor, eu vou morrer Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébio de amor, eu vou morrer Oh, 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 oh Que sem você eu estou me acabando Não é pra esquecer A saudade de você bateu em mim Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando triste assim Sem você nada na vida me interessa mais De uma loucura, de uma loucura eu serei capaz Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébrio de amor eu vou morrer Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébrio de amor eu vou morrer Sem você, sei que vou me acabar de tanto beber Sem você, ébrio de amor eu vou morrer Uo 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 u Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui De dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho Pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar Em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah como eu queria ter você Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Passei a noite em claro pensando em você Lembrando o fato de não mais poder te ver Pesadelo E só me faz chorar Me faz enlouquecer Esse é o preço por te querer Penso em nós dois e lembro da emoção De poder deitar perto do seu coração Meu desejo É o ar que eu respiro Vida que suspiro Inesgotável fonte do meu prazer Te amo mais do que posso imaginar Quero demais poder te reencontrar Eu preciso Eu preciso Eu só quero estar junto a você Quando for sorrir ou quando for sofrer Eu só quero estar junto a você Se caso precisar entrega o meu viver Eu só quero estar junto a você Na escuridão ou no almoorecer Eu só quero estar junto a você Basta o seu olhar e o amor Vai nascer Sayonara E você É só paixão Penso em nós dois e lembro da emoção De poder deitar perto do seu coração Meu desejo É o ar que eu respiro Vida que suspiro Inesgotável fonte do meu prazer Te amo mais do que posso imaginar Quero demais poder te reencontrar Eu preciso Eu só quero estar junto a você Quando for sorrir ou quando for sofrer Eu só quero estar junto a você Se caso precisar entrega o meu viver Eu só quero estar junto a você Na escuridão ou no almoorecer Eu só quero estar junto a você Mas o seu olhar e o amor Vai renascer 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 Eu só quero estar junto a você Eu já estou aqui